Hum, que carinho, bom dia, meu amor. Bom dia, até teu beijo, minha galera. Tá vendo, minha gente, como ela é carinhosa? Eu tô achando que ela quer alguma coisa. Eu quero aquela bocinha. Que bocinha? Não, vai não, vem a botinha. É aquela que eu falei pra mim. Não, bebê, botinha não. Vai não, vai não. Mas eu tô marido, vai dar uma bocinha. Vai não, vou não, viu? O que foi? Vai não, dá mesmo? Não. Sai, vai, Reinaldo. O que é, Malu? Suas pessoas pareceram? Malu, não, vem a mulher, tava beijando aqui. Vem a beijar aqui. Malu, vem a beijar. Oxi. Eita, que hoje vai ter gente que vai usar H2O até de manhã. Você me respeite, viu? Até de... Você foi de um que me... Eu me respeite que eu sou mãe de família. Eu sou pobre, mas sou limpa. Foi você que me ensinou a usar... Foi você que me ensinou a usar H2O, viu? Você vai usar sim hoje. Hoje você vai usar. Vai usar H2O sim, viu? Você vai. Eu vou embora já. Não, você vai... Eu vou empurrar H2O em você com força essa semana. Eu vou deixar você bem doidona com H2O. Vai, vai tomar com força. Vai você. Vai. Você não vai... Como é, menina? Não, como é a história? Me pare, me pare. Quem me pare? A polícia me pare. Não, não é não. Você vai usar sim. Mônica, não desça não. Mônica, não desça não. Pelo amor de Deus de Mônica. No hotel não, Mônica. Mônica, vem aqui. Eita, filha da mãe. Minha gente, Mônica. Mônica. Mônica.